É, eu estou no Jucurutu e minha mãe trabalha no Santana e vai. Vai, irmão? Não é bom, não é que não espere. O boi bem abrindo é bom, não tá, não. Não tá, não. Não tá, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ai, eu sei que me parece. O boi, moa. Espera aí. Vai! Vai! Se cair a mancada bonita. Vai, putada, vem putada! Pera aí, vai! Pera aí, vai! Não tem que você diga não, agora... Agora que você quer ficar com uma coisa comigo... Tá apanhando? É tu lá e... Pronto? Vai, pua aí. Ah, vai! É tu lá... Tinha lá... Pera aí, vai? Não há mal, não há mal. 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 E aí o senhor se apresenta, vai João Manuel. E aí o senhor se apresenta, vai João Manuel. E aí o senhor se apresenta, vai João Manuel. Aí o senhor se apresenta, vai de boa trabalho, prefeito, se apresenta a volta, equipe de João Sancti. E aí a da próxima, vai de boa sorte, vai de boa sorte. Aí a delegação que representa, grande turismo, que representa o futuro. Trabalho vai do boi, vai chegar descendo, passa a volta aí na capa da sala, vai chegar no braço, dentro do boi da seta, ele vai ficar. O seu trabalho vai do boi, vai vir, vai vir, você que muda. Rayone Fred, vem agora, vem agora, vem ali com o coxa, vai para a volta, vim que você que desce, desculpa, viu? Vai do boi, vai ficar agora, vai vir, vai vir, descendo, vai vir, vai tomar, vai vir, liberado, legação de campo, o grande, aqui na capa da sala, está no braço, dentro do boi da seta, ele vai ficar. O seu trabalho vai do boi, vai chegar, foi agora, vem, fornecilho, passa a volta, acredita, vai para a faixa, bolsas, vim que eu tenho mais, vai, vir, descendo, vem, fornecilho, vai, dá para a faixa, vem para a caixa. Valeu, vai, vai. O seu trabalho vai acabar, vai vir. O seu trabalho vai fazer, vai chegar, vai votando o campeão, lexou, delegação do meu fio, em treino norte, Ardus Amino, que é de pendência, já está no braço, direto, escambulou o futebol. O seu trabalho vai do boi, vai fazer, descendo, vai agora, vem, fornei do rozeiro, passa a volta, acredita, bolsas, vim que eu tenho mais, vai, passando o neto, descendo, chapa no braço, direto, pois, retinho, a força do vaqueiro, não vai. Certo. Se apresenta aí, o que ele vai dar, vem se apresentar, e o seu trabalho vai no boi, vai montando o menor, o espaço, vai, porra. O trabalho vai fazer, você, os vim que eu tenho mais, vai, vai, interagir, a senhora, bolsas, vai na faixa, ele estanca, na canhota, pois, retinho, resiste, cai. O seu trabalho, passa a volta, acredita, bolsas, vim que eu tenho mais, vai, 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 tem quem ganha mais, não. Se não, passa a volta, acredita, vai pra faixa, vem pão, deixe, não vai, 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 vai. Ajudamento é a 488, agora vem João Teixeira. A dedução de trabalho vai no põe. A dedução de trabalho vai no põe, vai João Teixeira, vai botar um cara no alho. Passa a volta, a medita, vai pra frente, joga no braço, bem que escapou o fogão. A dedução de trabalho vai no põe, vai nasci, faz, passa a volta, acredito, sofre a pecado, nova esperança, equipe, a sua mania do Bebeto. Trabalho que fez bolsa, as vendas, joga no braço, sempre o goi da Sérgio de Fé. Olha o boi. A dedução de trabalho vai no põe, vai João Teixeira, vai descendo, passa a volta, acredito, vai pra frente, a Vezeru, vem dentro e voltando. Eu acho que volta agora mais Vezeru, não é, na barra. Se abre o veitamento, não volta mais Vezeru. A dedução de trabalho vai no põe, vai mais seguida, a Sérgio vai mandando uma boa boa, a delegação com a presença, a capital da Sérgio, a equipe de Guarçalvo. Aí bota o animal saindo, volta a porta, o senhor, tem que ser, tem que ser, tem que ser, descapou o voo. A dedução da maté, a vida viva agora, vai agora, vem com a vó, voando nesseando業ão. O Wesley de volta agora vai vindo pro Fio pra faixa, me levanta no praço direito, vai escar pelorefrezinho de Fio. A dedução trabalha, vaiノis, a Againstel e na ponta do Brandes, não passa, volta contra o outro, acredito, busca a senha, ordenada, em Pinduvas. A imprec lah, descendo, da carta. A descenda, vem agora, vai outro caminho de ordem, aí vai voltando, egoiro e no time, a delegação que representa a wha, Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Marçal vai para a equipe, vai para a equipe, vai para a equipe, vai para a equipe. Marçal vai para a equipe, vai para a equipe, vai para a equipe. Marçal vai para a equipe, vai para a equipe, vai para a equipe. Marçal vai para a equipe, vai para a equipe, vai para a equipe. Marçal vai para a equipe, vai para a equipe. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Murshow Murshow Mur мы Música 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 Atenção Não é ressaltar o risco queかった. O que você está fazendo? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL